Oi pessoal, eu estou aqui hoje no HSM Expo 21, acompanhando uma série de palestras com conteúdos importantes, sobretudo na área de saúde, onde a BP está mostrando o seu protagonismo, não só participando nas palestras, mas também deixando claro que nós temos um protagonismo importante na saúde do futuro. O futuro da saúde é colaborativo. Estar nesse ambiente viabiliza a aproximação dos agentes que transformarão o segmento da saúde. É a BP aqui na HSM Expo 21.